Olá, nós vamos continuar o nosso curso de microeletrônica, onde nós estamos aprendendo como se fabrica um circuito integrado. Na aula de hoje nós vamos falar da fotolitografia. A fotolitografia é uma parte muito importante da fabricação do nosso circuito integrado e que vai dar praticamente o passo da evolução dos circuitos, de quantos dispositivos eu consigo fazer em uma lâmina. A gente vai aprender como a gente faz uma fotomáscara e a gente vai ver como é feita a gravação daquela máscara que a gente projetou, que a gente fez, em cima da minha lâmina de silício. Então, normalmente, quando a gente vai fazer o circuito integrado, como que a gente faz o circuito integrado? Eu tenho um projetista que tem um circuito eletrônico que ele quer reproduzir e ele vai fazer, gerar um desenho, um layout. Esse layout que eu tenho aqui, das vários dispositivos que eu quero construir para fazer a função que eu desejo. Esse circuito integrado, esse desenho que ele projetou no seu computador, precisa ser passado para a lâmina de silício. Eu preciso construir esse dispositivo em cima da minha lâmina. Então, esse projeto de circuito integrado pode ser muito, muito complexo. Tem muito tempo para se projetar para eu colocar dentro da minha lâmina o maior número de dispositivos e de funções que eu preciso para realizar os vários trabalhos que eu preciso utilizar, seja num computador, seja numa câmera, seja num tablet ou num celular. O que é importante a gente ver, o interesse da fotolitografia, vocês já devem ter visto em aulas anteriores, em cursos anteriores, a lei de Moore, que ela praticamente explica e dá um passo da evolução dos circuitos integrados. Tem várias maneiras da gente ver a lei de Moore. Eu trouxe para vocês aqui a tendência da diminuição das dimensões, a dimensão crítica que a gente tem utilizado. Quando a gente fala que usa uma determinada tecnologia de 20 nanometros, 25 nanometros, meio micro, seja o que for, a gente está falando da menor dimensão possível que a gente faz em algum trecho daquele circuito integrado. E se a gente analisar aqui, a gente pode ver que nós já estamos chegando em dimensões muito, muito pequenas, quase atômicas. E isso a gente está justamente no período onde a gente está chegando no limite dessa tecnologia. De qualquer maneira, a diminuição dos circuitos integrados, ela depende da evolução da minha capacidade de gravar geometria sobre uma lama de silício e, portanto, da litografia. Quando a gente fala de fotolitografia, é que a gente está usando um comprimento de onda de luz, mas a gente pode usar elétron, pode usar outros neutros, pode usar outras coisas que a gente possa ter para sensibilizar um determinado material para ser feita a gravação que a gente vai tentar ver aqui. Bom, quando a gente fala em fabricação de circuitos integrados, a gente está falando o quê? Na deposição de camadas de dielétricos, de óxidos, de isolantes, como o SO2, de silício policristalino, que a gente vai ver que ele vai ser fundamental para o desenvolvimento do circuito integrado, e de metais como ouro, a prata, o cobre e vários outros materiais. A gente também está pensando na deposição e remoção de fotoresiste, que é justamente a etapa da fotogravação. Eu vou ter técnicas, equipamentos e momentos para fazer a deposição e remover o fotoresiste. E também a dopagem e a corrosão dos materiais que eu coloco dentro da minha lâmina de silício. Então, se a gente for olhar aqui dentro da fotolitografia, a gente vai aprender cada uma dessas etapas. Eu tenho a minha lâmina de silício, que eu preparei, fiz adequadamente, deposito alguma camada, mas eu não quero toda a camada igualmente. Eu quero fazer geometrias nessas camadas. E aí eu vou colocar um fotoresiste, vou pôr um padrão de desenhos, de alguma coisa que eu vou construir sobre ele, para que eu possa, no final das contas, ter esse filme que eu desejo com aquele padrão. E isso que a fotolitografia vai fazer. Ela vai permitir que eu grave desenhos que o projetista projetou, que ele elaborou sobre a lâmina de silício. Bom, nesse caso, cada etapa que eu vou colocar, cada material, cada geometria pequenininha que a gente vê ali, que for da mesma camada, precisa de uma fotomáscara, precisa de uma etapa de fotolitografia. Bom, a partir da geometria estabelecida pelo projetista, o que a gente vai fazer é transferir o desenho para o material fotossensível por meio de uma fonte de sensibilização, que pode ser luz, pode ser elétrico, pode ser outra coisa. Desde que eu tenha um material que eu possa depositar sobre a lâmina, e depois, através da sensibilização dessa radiação, eu mudar esse material seletivamente, conforme a máscara, eu vou poder utilizá-lo para realizar os circuitos integrados. Em seguida, quando eu faço essa mudança química ou não desse material, eu vou remover aquilo que eu não quero e vou deixar o que eu quero. Então, sucessivamente, em cada camada, eu vou estar depositando o fotorresiste sobre a nossa lâmina de silício, estou colocando a máscara sobre ela, de tal maneira que eu possa deixar, no final das contas, o silício em alguns lugares, o óxido de silício em outros lugares, os metais em outros lugares, para ser feito todo o circuito integrado em cima da nossa lana. Então, esses desenhos são várias camadas, são vários materiais, que eu preciso separar um a um. O que eu faço? Eu não faço todas as máscaras, eu faço uma etapa de óxido, uma etapa de metal, uma de polisilício, outro óxido, e separar cada uma dessas máscaras que a gente vê, cada cor aqui é uma máscara ou um material diferente, em uma máscara separada. Eu construo ela grande e vou reduzindo. Como que eu faço isso? E eu, como já falamos, temos uma máscara para cada etapa, quantas etapas eu tiver, quantas máscaras eu tenho. E eu preciso fazer o padrão, que é como se fosse o meu negativo da minha foto, na qual eu vou reproduzir em cima da minha lâmina. Como na fotografia eu posso fazer inúmeras cópias da minha foto, se eu tenho ou o arquivo, hoje, digital, ou eu tinha o filme antigamente para reproduzir a minha fotografia. A partir dele eu construo quantos eu quero. Então, primeiro, eu preciso construir aquele padrão que eu vou repetir em todos eles. Cada etapa, já falamos, precisa de uma etapa diferente. E aí, onde eu vou construir isso? Eu vou construir em cima de uma placa de quartzo, de alta pureza, muito polido, muito paralelo, uma lâmina com uma superfície com a outra, e que tem uma camada muito escura, ou de cromo ou de óxido de cromo. Então, esse contraste, óxido de cromo e um quarto, que vai permitir com que a radiação ou a iluminação passe por essa fotomáscara e possa incidir sobre a nossa lâmina de silício. Quando eu tenho somente uma geometria, um circuito reduzido numa fotomáscara, que pode ser maior, pode ser menor, a gente chama de um retículo. Quando eu reduzo ainda mais e copio a mesma geometria sobre, muitas geometrias sobre a mesma máscara, eu chamo de fotomáscara. Uma só retículo, várias fotomáscaras. Bom, como que eu construo o desenho? Como que eu ponho o desenho agora na lâmina de quartzo com o óxido de cromo em cima? Eu também ali vou colocar um fotorresiste, que vai ser sensibilizado por um certo comprimento de onda, de alguma radiação, luz ultravioleta, elétron, seja que comprimento eu tiver no meu equipamento. E eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar, desenhar essa geometria no computador, que vai transformar, nesse caso, em padrões, geração de padrões, para sensibilizar a minha lâmina, e vou incidir em cima daquela lâmina de quartzo, fazendo a máscara. Esse equipamento aqui a gente chama de gerador de padrões, ou patrões generator, que vai fazer a fotomáscara, que depois vai ser reproduzida sobre a lâmina de silício, que é onde está o circuito integrado. Todas essas etapas, quando a gente falou de sala limpa, a gente falou que é muito importante que não hajam partículas no ambiente onde eu faço o circuito integrado. Por que é importante? Nessa etapa, por exemplo, quando eu reduzo um chip desse, pode ser do tamanho de uma partícula de pó que eu tenho no ambiente. Se ela cair em cima, quando a radiação incidir, o material não vai saber se a sombra vem da máscara ou vem da partícula de pó que está no ar. Imagine se eu tenho um monte de partículas de pó e um dispositivo muito pequenininho, quando eu incido qualquer radiação para sensibilizar a minha fotomáscara, a minha partícula vai ser uma sombra e vai incidir sobre o material, destruindo, quer dizer, ele não vai conseguir funcionar. Não é que ele é destruído, mas ele não vai funcionar adequadamente. Então eu tenho que tirar toda a partícula para poder fazer todas essas etapas. A partir do desenho, eu faço uma fotorrepetição. Eu tenho técnicas diferentes que eu posso diminuir a partir do retículo e fazer uma fotomáscara que possa estar incidindo sobre fazendo uma única máscara com um monte de dispositivo. E essa fotomáscara, e a gente numa radiação só, incidir sobre a lâmina de silício. Como a gente pode, a partir da minha lâmina de silício, da lâmina de silício que eu tenho, da fotomáscara que eu estou utilizando, eu vou reduzir e já incidir sobre a lâmina de silício para fazer o dispositivo de uma vez. São técnicas que, dependendo de se fazer, do custo e do material, a gente pode utilizar. Bom, isso eu fiz a fotomáscara, mas a minha lâmina de silício ainda está esperando. Então, a ação de fazer agora, de pegar essa geometria que eu projetei no computador e aí coloquei na fotomáscara e incidir sobre a minha lâmina de silício, a gente vai chamar de fotogravação. Bom, a lâmina de quartzo que eu coloquei óxido de cromo ou pus cromo, eu coloquei o fotoresiste e aí foi possível fazer a geração do padrão, do desenho. A mesma coisa eu vou fazer com a minha lâmina de silício, mas não mais sobre uma lâmina de quartzo, mas uma lâmina de silício. Isso aqui é a lâmina, coloquei o material, em cima dela pus o fotoresiste e o fotoresiste vai ser utilizado para ajudar a gente a desenhar alguma coisa em cima da nossa lâmina. Bom, como eu faço a fotogravação? Depois de todo aquele processamento que a gente já viu, purifiquei, cheguei até 5 noves de pureza do silício ou 6 noves de pureza, eu tenho uma lâmina sem nenhuma camada, sem nenhuma geometria sobre ela. O que eu vou fazer, eu vou aplicar o fotoresiste, que é um material fotossensivo, sobre essa lâmina aqui. Então, muito das características dessa etapa de fotogravação depende desse material. Então, vamos entendê-lo um pouquinho melhor. O fotoresiste, por exemplo, o AZ-1350, que a gente usou há muito tempo, existem outros muito modernos, também mais eficientes, e conforme ocorre a evolução, ocorre também a evolução desses materiais, ele é um material que muda a sua solubilidade após a exposição à luz, à luz ultravioleta. Existem dois tipos, o positivo, que reproduz exatamente a geometria que está na fotomáscara sobre a lâmina, e o negativo, que inverte essa geometria. Esse material, ele tem várias características, mas o que eu gostaria de destacar é a boa adesão sobre a superfície fotogravada. Ou seja, a minha lâmina de silício precisa receber, e esse fotoresiste não pode ter nenhum problema de adesão, ele não pode sair sem que eu queira em cima da lâmina. Ele tem que ter flexibilidade, resistência aos ataques químicos, porque ele vai até as etapas finais para eu reduzir o que eu quero tirar, o que eu vou retirar, seja o óculos, seja o mental, seja o que for. Esses materiais têm que ser sensíveis à luz que eu vou incidir sobre eles, senão não adianta. E ele tem que variar quimicamente com essa luz. Alguma coisa tem que acontecer nesse material, no caso aqui, o AZ-1350 é a solubilidade que vai ser alterada para que eu possa removê-lo com facilidade. E, bom, então, eu apliquei o fotoresiste e vou precisar que ele seja feito de tal maneira que eu não tenha um tempo muito lento para fazer essas alterações que eu possa removê-lo e nem muito rápido, senão eu perco o controle. Então, esse ajuste faz com que esses materiais sejam relativamente caros e muito ajustados para a finalidade com a qual eles foram feitos. O resultado é que aquilo que estava na fotomáscara, que eu fiz na fotomáscara com o cromo, que eu desenhei e tudo, seja reproduzido sobre a lama. Eu não posso ter erros, eu não posso ter diferenças. As laterais do filme que eu vou colocar do fotoresiste têm que estar perfeitas. Eu não posso ter um arredondamento dessas paredes. E o subtrato não deve sofrer nada pelo fato de eu depositar um material fotossensível sobre ele. Eu não posso alterá-lo. Essa é uma etapa como se fosse um andaime. Eu vou colocar ali, mas depois eu vou tirar. O fato de eu colocar o andaime não pode afetar a construção que eu estou fazendo. Ela só deve ajudar. Após a sensibilização, o fotoresiste deve ser passivo de remoção, de fácil remoção. Se eu precisar aquecer, atacá-lo muito fortemente, ele pode alterar a minha lama de silício e os materiais que eu tenho ali. E aí tem a questão do positivo e do negativo. No positivo, por exemplo, se eu tenho uma geometria, pus aqui os vários materiais sobre ele e eu incido e coloco um fotoresiste positivo, aquela geometria que estava na máscara, ela vai ser reproduzida no fim. Exatamente o que estava aqui e vai sair em cima da lâmina. Quando ele é negativo, ele vai inverter. Aqui era uma geometria e aqui vai ser um vazio dessa geometria. Quando eu vou usar um ou outro, eu vou usar em função do que eu vou fazer depois desse material, como que eu vou utilizá-lo posteriormente, qual a estabilidade que eu vou fazer, porque é muito importante que depois que eu tiro o fotoresiste, eu quero tirar o óxido que está embaixo, o metal, aquilo que eu depositei sobre a lâmina de silício e certos materiais, certos dielétricos, certos óxidos que eu coloco ali em cima não são tão fáceis de serem retirados. E aí o fotoresiste vai ter que suportar esses ataques químicos para poder remover embaixo. Bom, o fotoresiste positivo ele tem características muito interessantes, ele é basicamente uma resina e ele apresenta, por exemplo, quando eu incido a luz, a taxa de remoção dele passa a ser de mil a dois mil ângulos por segundo, sendo que quando eu não exponho é de 10 a 20, ou seja, se eu expuser esse material e depois aplicar o revelador, aplicar uma solução que remove esse material solubilizado, a taxa de remoção onde recebeu a luz é muito maior, 100 vezes maior do que a que não recebeu a luz. Por isso que ela vai sair de um lugar, não vai sair do outro. No negativo, ele é usado também em muitas técnicas e quando eu preciso fazer um eting, uma corrosão mais agressiva sobre a lâmina. Então eu vou usar, dependendo então do material que está embaixo do fotoresiste e da aplicação que ele vai ser feito, eu vou usar um outro material. Depois do fotoresiste, o que a gente vai fazer? Como a gente vai aplicar o fotoresiste sobre ele? Eu vou gotejar em cima da minha lâmina de tal maneira que eu tenho uma centrífuga. Eu vou pôr a minha lâmina presa para o vácuo, vou pingar em cima da minha lâmina esse fotoresiste e vou dar uma rotação para ele. Quando ele centrifugar, ele vai espalhar esse material de uma maneira homogênea. A rotação, a viscosidade do material e a espessura que eu desejo vão determinar as condições de rotação e de tempo desse material. Bom, depois que eu apliquei e fiz a rotação, ele foi posto porque ele estava líquido, só que ele não pode ficar líquido em cima da lâmina, ele tem que ficar seco. Então eu só usei um solvente para liquefazê-lo e depois aplicá-lo. Depois que ele já está sobre a lâmina, eu vou secar a lâmina para evaporar o solvente, de tal maneira que fique só uma superfície fotossensível. Nesse ponto, eu tenho uma lâmina de silício com o fotoresiste em cima, mas não tem o desenho ainda. Onde está o desenho? O desenho está na fotomáscara. Para aplicar o desenho sobre a lâmina de silício, eu vou usar uma fotolinhadora. Eu venho aqui com a minha lâmina e aqui em cima eu tenho uma máquina que vai posicionar a minha fotomáscara de tal maneira que quando eu colocar a lâmina aqui embaixo, eu vou poder posicioná-la de maneira adequada para utilizar o meu material. Essa foto alinhadora, o que ela vai fazer? Quando eu posicionar adequadamente o meu material, eu vou poder incidir uma luz ultravioleta, ou de elétron, seja o que for, que sensibilize o material fotoresiste que está embaixo. Como que ele vai sensibilizar? Em alguns lugares onde existe a parte transparente e nas outras que não é transparente, ele não vai incidir. Por isso que vai dar diferença de um material para o outro. Isso aqui é feito, por exemplo, porque eu tenho uma luz muito intensa que eu vou aplicar sobre o meu fotoresiste de tal maneira a sensibilizar toda a espessura. Toda a espessura do fotoresiste tem que ser alterada segundo as características que ele foi construído, sendo solubilizado e coisas desse tipo. Aqui a gente pode ver um resumo de tudo que a gente viu até agora, que eu tinha uma lâmina de silício e incidi e coloquei, por exemplo, óxido de silício. O óxido de silício que eu quero gravar. Para gravar o óxido de silício eu não consigo incidir luz e tirar em algum lugar o óxido de silício. Não acontece nada. Eu coloco um fotoresiste sobre ele e sobre ele eu coloco uma máscara e essa máscara vai deixar passar a luz em alguns trechos e aí alterar o fotoresiste. Aí eu fico com o fotoresiste, faço a revelação, a revelação é a remoção daquele material que foi alterado pela incidência da luz. Eu removo e aí fica só o meu material que eu quero remover em cima, com o fotoresiste em cima. Aí eu pego essa lâmina e coloco em um ambiente, em um ácido, em um plasma, em algum ambiente para remover o que está embaixo. Esse aqui de baixo que é o que me interessa. o fotoresiste só esteve aí para me ajudar a fazer essa geometria. Fiz a geometria, o que eu faço? Eu removo o fotoresiste. Pronto. Removi o fotoresiste, a lâmina já está pronta. Então, esse chip, um chip pronto, teve várias etapas. De 5 a 20 etapas de colocação do fotoresiste, fotomáscara diferente, sensibiliza, faz uma ação, deposita um óxido, faz uma deposição de policilício, faz um metal, faz uma difusão e ali para frente. Isso aqui é a lâmina completa com as várias etapas de fabricação, da fabricação. Então, nessa aula, o que nós vimos? Nós conhecemos como são feitas as fotomáscaras, como a gente pode fazer com uma tecla relativamente simples. Elas hoje são fabricadas por fabricantes que não são aqueles que fazem os circuitos integrados em si, é um serviço à parte. E nós aprendemos também como que a gente pode gravar uma vez que a gente tenha a fotomáscara sobre a nossa lâmina de silício. Na próxima aula, nós vamos agora começar a depositar materiais sobre a nossa lâmina, crescer materiais sobre a nossa lâmina, alterar a nossa lâmina de silício, que é aquela onde a gente vai ter o circuito integrado. Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto